E cara, vai se tropeço, mas perna topa Sabino, tá aí já chuta o tê-lo E olha, olha, que isso? Que isso? E cara, vai se tropeço, mas perna topa Sabino, tá aí já chuta o tê-lo E olha, olha, que isso? Que isso? Vai Caraca, de novo Que isso? Que isso? Que isso? É isso aqui Agua, chuta aí Que isso? De novo, de novo É isso aqui Agua, chuta aí Que isso? De novo, de novo Essa bola é pesada Chuta Caraca Que isso? Pesa, pesa Isso, poxa Isso de craque Pesa, pesa Isso, poxa Isso de craque Olha, olha, olha Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Pesa, pesa Isso, poxa Isso de craque Olha, olha Que isso? Que isso? Que isso?